Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade e o meu lugar Ei, Recife tem um coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do baião, tem ao seu valença a anunciação E em Olinda o carnaval é o melhor do mundo, é sensacional Ei, recita isso aí, bicho Muita alegria, muita música, muito sol, muita praia Ei Ei